Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, me chamo Daniel Fábio e está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal. Neste vídeo pessoal, vamos trazer mais um vídeo do quadro Oportunidade do Momento, no qual nós trazemos aí um veículo por vídeo e desta vez vamos trazer este belo Tribus 4 aí, que foi da aviação Itapemirim do serviço Bombom, prefixo 42001. Nesta foto vocês estão vendo aí, ele estava fazendo linha Serra Talhada, São Paulo, meados de 2012. Depois disso pessoal, ficou bastante tempo lá parado em Cachoeiro do Itapemirim, lá na matriz da empresa, ao qual veio a ser leiloado em 2019, 2020 na verdade, perdão. E o nosso amigo aí, o Josinaldo, o adquiriu lá este veículo e aí está disponibilizando a venda agora, depois de dar um trato no carro, fazer as revisões certinho, está disponibilizando a venda. O veículo, como vocês podem ver na foto aí, aí já é foto dele atualmente. A gente vê aí, pintura está praticamente original, né? Só não tem os grafismos da empresa, né? Mas o veículo, vamos falar então, ele é um Tribus 4, chassi Tecnobus M333, né? Um Mercedes. O prefixo dele anterior foi o 42001, como eu tinha falado. O ano de fabricação do veículo é ano 1998. E ele conta com banheiro, ar-condicionado e janela de correr, como a gente pode ver na própria foto aí. Outra foto para vocês aí, parte dianteira dele, mostrando a placa aí, para quem quiser consultar aí, fazer aquela consulta, bacana para vocês. O veículo aí possui banheiro, ar-condicionado e janela de correr, sendo que o ar-condicionado do veículo, ele falou que só falta a polia do compressor. Então, quem adquirir aí já vai ter que fazer essa manutenção na polia do compressor. A gente vê aí, foto para vocês da parte já interna, né? Usar a bancada aí, parte traseira com aquele bolsinho, né? Bem original ainda, o carro veio agora da Itapemirim, então ele veio bem original. Tá aí a bancada também, bancada de época, mesmo com grafismo aí, os tecidos originais de época. Ele colocou essa capinha de banca amarela que ficou bem charmoso, ao meu ver, né? Então aí, parte do cockpit do veículo, alavancão, aí raiz mesmo, do jeito que a gente gosta, né? E o bancão aí tá aí, com os detalhes aí. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho bem bonitão, então. Ficou bem bacana o veículo aí, aparentemente parece que ele tem um som, não sei se eu tô vendo errado. Mas tá aí o veículo aí, muito bacana. Passou muito tempo parado lá em Cachoeiro, né? Então, ele foi rodando lá de Cachoeiro pra Recife. Então, o veículo tá aí em ótimas condições, pessoal. Tá aí outra foto dele pegando a traseira pra vocês. Tá até ali, é... com a tinta preta ainda ali, na parte de trás ali. Mas, é isso, pessoal. O veículo tá aí pra vocês. Tribus 4, ano 1998. Possui banheiro, janela de correr, o ar-condicionado precisa de reparo. Mas, tá aí o veículo aí, bem bacana pra vocês. E vamos falar o valor, né? O mais interessante agora, o valor dele é de 32 mil reais, pessoal. 32 mil reais, o telefone do Josinaldo está aparecendo aí na tela pra vocês, juntamente com o valor. O veículo está na região lá do Pernambuco, lá em Recife. Então, quem quiser fazer contato e querer ver o carro, só falar com ele aí. Fala que veio pelo canal, faz aquela proposta, dependendo, né? Mas, é isso aí. Obrigadão a todos aí, pessoal, por terem assistido até aqui o vídeo. Quero agradecer a todos os inscritos aí, novos inscritos. Chegou uma galera muito bacana. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like pra gente, fortalece o nosso canal. E eu vou deixar aqui alguns alôs aqui pro pessoal que comentou no vídeo anterior. Então, se você quiser aparecer aí no alô do nosso vídeo, deixa o comentário nesse vídeo, que no próximo eu farei o vídeo e vou mandar aquele abraço. Vou mandar um abraço aqui pro Wagner, lá de Macaé, sempre marcando presença aí. O Lúcio, lá de Recife também. Tiago Rocha, lá de Pindamonhangaba. José Augusto, lá de Natal. O Ricardo, diretor da Flor do Nordeste. Viagens, um abração aí, Ricardo. Leonardo Silva, lá de São Bento, do Sapucaí, de São Paulo. Edilson Raimundo, lá de Natal também. Pessoal lá de Natal, tá em peso aqui, né? Casa de Carnes, Nova Aliança, Porto da Mata, lá da Bahia. Aquele abraço. Júlio César, lá de Sorocaba, também aquele abraço. Bruno Henrique, um abração aí pro Bruno. Bruninho Prado, um abração aí. Comentou lá no vídeo do Contijão, lá também. Um abração aí. O Lucas Henrique, também aí. Comentou bastante lá no vídeo, lá. Deu uma aula lá de escânia pra gente. E o Paulo Roberto Diniz aí, que está em busca de um veículo aí pra fazer um motorhome. E a gente vai achar, viu, Paulo? Tenha fé aí, tenha paciência, que a gente vai achar um veículo bacana pra você aqui no canal. Você vai localizar aí e brevemente você vai estar adquirindo e mandando um vídeo aqui pra gente. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço a todos aí que assistiram até aqui. Deixa o like. Deixa o comentário aí, se você gostou desse vídeo. E é isso aí, pessoal. Veículo aí, muito bacana. Ano 98, valor 32 mil reais. Beleza? Valeu aí, Josinaldo, pela moral, por confiar em nosso trabalho. E aquele abraço a todos. E até a próxima, pessoal. Saudações e até a próxima.